E o circo está chegando. A campanha respeitável Circo selecionou nas cinco regiões do país projetos artísticos para receber recursos da FUNART, a Fundação Nacional de Artes. E um dos projetos contemplados foi o do coletivo Ambidestro, formado por várias trupes de artistas. Hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor. Hoje tem palhaçada e muito mais. Malabares, mágica, o equilíbrio do palhaço e muita brincadeira. Respeitável o público é o circo itinerante chegando para ir onde o povo está. Essa forma itinerante também traz, às vezes, outros desafios. Às vezes você está cada dia num lugar, então fica mais forte a necessidade de a gente criar redes. Historicamente, o circo é uma das atividades artísticas mais antigas registradas do mundo. Aqui no Brasil, ele é importante para a cultura e para a identidade do país. Mesmo assim, os cerca de 20 mil artistas circenses ainda enfrentam desafios para manter a sua arte. E para garantir direitos e assistência às trupes de circo, a Funarte destinou recursos para contemplar projetos das cinco regiões do país. Cada um vai receber 80 mil reais. E o projeto do coletivo Ambidestro do Distrito Federal é um dos contemplados. Esse projeto que a gente apresentou para a Funarte foi o projeto para a criação de um centro de acolhimento dos artistas circenses itinerantes e independentes. O artista itinerante de lona, ele tem dificuldades de colocar o filho numa escola, tem dificuldade de ter acesso à saúde, tem muitas dificuldades que normalmente os outros trabalhadores não têm. Além desses recursos, a Funarte vem desenvolvendo outras ações. Nossa mais continuada ação circense é a Escola Nacional de Circo, da Funarte. Em fevereiro, a gente formou 49 alunos que ganharam um diploma de curso técnico em arte circense, nessa que é a melhor escola de circo da América Latina.